E aí galera, beleza? É o Urso Parogamer na área, trazendo pra vocês Warface e hoje eu tô no PVP aqui nesse hangar. Eu falei que ia trazer aqui de quarta-feira jogo de tiro, então tá aí, tô prometendo aí, tô cumprindo. Eu vou fazer essa partida aqui no hangar, time contra time né, natal time e adversário. Então aqui ó, contorno amigo não tem, fogo amigo não tem e todas as classes são permitidas. Espero que não tenha hack porque eu não quero morrer, mas tá aí, tá sussa, tamo aí pra terra que vier. Então vambora, esperar aquela carradinha aqui. É, aqui temos um show de insígnias e marcas e faixas. É, estamos no tempo do Halloween, então aqui tem seus prêmios pelo Halloween né. É, tem o colete, é a máscara, você ganha um colete ou uma máscara. É, tem umas armas, mas vai começar a partida aqui ó. Depois eu falo mais sobre o Halloween aqui do jogo. Tá com um pouquinho de lag por causa que eu tô gravando, mas já resolvemos isso. E aí, vai estar no jogador? Qualquer habilidade, abraço né, aviso de lag por causa que você tenha algum parasso? Que tipo de galo? Não sei! Eu posso gravar? Acha que eu tô gravando sem background de lag por causa que eu tô gravando. E aí? Eu vou gravar? Eu não tenho o uso da gente que você está gravando, eu vou gravando. É, tem um cara com um tipo de galo. Eu não sei não alguns anos, e não vou gravando. Ela vai gravando. Pode gravar. Ó, tem um carinha ali Não Não, outro garmo errado Achei que eu tava com a minha P90 Ó, apareceu um carinha aqui Olha, falei Apareceu nas costas Achei que eu tava com a P90 Então eu queria vim aqui com o engenheiro Mas não vai dar Minha arma ruim, eu tô com ela Tocar arma de GP Arma de GP é ruim Palma aqui pra coisa aqui Cadê, cadê gente, cadê gente Matei Tem alguém de médico aí? Não Eita, pega Uma explosão Atrapalhou a minha visão Vamos pegar aqui Flash Acabou o Flash Os caras vai seco ali Eu fui morto Mas essa não valeu não Esse cara tá muito pró aqui Ah, filho da mãe Cara, fica me empurrando Não tem como andar Vou matar Vou matar Vou pegar a arma do Sean aqui Isso é foda Essa aqui é uma arma do Halloween Essa aqui é uma arma do Halloween Ó, ela é Colocar um supressor aqui Essa é a mira mesmo Morreu Mas não foi eu que matei não Ah, droga Ah, droga Essa aqui tem mira, tem mira, não tem mira Ah, mano, eu matei 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 de pistola Ah, peraí Ah, matei dois Matei dois, pelo menos Vambora Isso que é correria Ah, droga Errei um monte de tiro Errei um monte de tiro Caramba Pegar aqui Pegar aqui Um derro Vai morrer, vai morrer, vai morrer Ah, morreu Os caras, os caras são muito pró, mano Ah, matei Ei, trouxa Matei Ixi, acabou minha vida Peraí, que é Ah Tá com o meu colete de Krawl, será Krawl, Krawl Vamos lá, nossa parceirinha aqui, ó Tem sniper, né Ele é camper Vamos virar camper Por um instante Ah, não dá pra ficar de camper com essa arma aqui não Ah, morreu 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 de novo Morreu de novo Ai, filho da mãe Morri Caraca, ó 10 barra 11 Caramba 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 Ah Caramba Terceiro da mãe Matei, matei Oh, droga Caramba Morreu Caramba Morreu Esse cara vai chamar o De-Hacky daqui a pouco, quer ver? Esse cara vai chamar o De-Hacky daqui a pouco Não vai chamar, porque eu não vou deixar. Ah, isso aqui morreu. Morreu. Oh, caramba. Ia matar deitado. Ai, ai. Meu Deus do céu. Vai morrer, vai morrer. Oh, droga. Quem me matou? Caralho, os caras me matam. 16 barra 13. Vou pegar aqui. Oh, tem nego que vai morrer agora. Oh, droga. Esses nego aqui. Os caras estão com... Um bagulho de titânio. Morrendo e explodendo. Ah, olha que maravilha. Ah, levanta aí, os seus bosta. Levanta aí. Levanta. Vai morrer. Se aparecer, ele vai morrer. Você vai morrer. Tô falando. Ah. Levanta aí, os seus doidos. Os caras não levanta. Porra, vai morrer. Vai morrer ainda. Ihihihi. Falei que ia morrer depois que me matasse. Morreu. Tirar na velha, rapaz. Ah, fiquei com a mãe. Vem cá. Quase matei Eita porra Ah, que droga Eu mesmo me matei Claymore que é esse Eita porra Bagulho louco Morreu Sem hack, galera Jamais larei hack Se chamar de hack eu vou xingar Aqui Agora eu tô montado Ah, filho da mãe Dezoito barra vinte e dois Pelo amor de Deus Vai ser ruim assim Ah, acabou Cento e cinquenta eles ganharam Ganharam, ganharam Ai ai Vamos ver aqui quantos que a gente ficou Ficou Dezoito barra vinte e dois Ganhei dezesseis de GP Vinte e dois de XP De dois de De dois de vinte e seis de De IPF Olha lá Nós éramos Usar face Perdemos Patente, próxima patente que é essa aqui A do diamante, né Que é a patente vinte e um Então Não vai dar agora Opa Beleza Deixa eu mostrar as armas aqui As armas de Halloween são essa aqui Olha aqui, ó A H-E-K G-36K Halloween Essa aqui é a fuzileira Que é essa aqui a normal dela Daí tem a pintura de Halloween Daí tem essa pistola aqui Que é a pistola do Halloween também Corpo a corpo é essa faca As granadas não tem Especial não tem É só isso Daí o equipamento vem pra essas daqui Essa aqui é a máscara Daí tem o colete Aqui tem o colete Luva não tem Bota não tem Aqui não tem mais nada Vamo ver se tem dinheiro pra comprar uma caixa Não tem Um 450 preciso É de boa Mas é isso aí galera Aquele like, aquele favorito Até a próxima Fique com Deus Tchau